Então gente, a gente já fez o vídeo dela parecendo com a Bíblia, que os seguidores falavam que ela parecia muito, a gente não acha, né? Chegamos na conclusão de que não. Mas, tem outros comentários que eles fazem da June parecendo com alguém. Qual que é a outra pessoa que vocês acham que a gente poderia fazer um vídeo dela parecida? Eu acho que um dos mais comentados é a Tati Zaki, ela parece muito com a Bíblia e com a Tati. Tati Zaki, bem, nada a ouvir. É com a Tati, todo mundo fala, olha só, se você ver as fotos, se todo mundo fala, se ela tivesse com o cabelão, olha aqui. Ah, não, assim, lembra um pouco, tá? Aqui, gente, parece muito. Olha o Brasil. Não pareceu, eu já acho que não. Claro que parece. Olha o estilo. Isso, olha só o que é essa. Aqui, agora, se ela colocar o cabelão, ela vai ficar igual. Porque o cabelo é azul, é o estilo, a gente pode fazer um vídeo, né? É, só colocar o cabelo, colocar a roupa parecida, olha aqui, o mesmo estilo. Boa, boa, gostei. Agora temos que ver, né, se a Juliana e Maria, porque é um estilo meio diferente. É, nada a ver com ela, né? Nada. Mas faz ela colocar uma calça, arruma um cabelo. Coloca uma bota e, ó, e a tatuagem. Isso, tem que arrumar a tatuagem. A tatuagem, tem que ter tatuagem aqui. Tem que ter uma tatuagem. Ah, gente, eu acho que vai ficar bem parecida, acho legal. Será que o público na rua vai parar? O intuito é fazer com que as pessoas na rua parassem. Se ela e fosse, e causasse um fuzur, é da parte. Ah, eu acho que sim, se colocar um cabelo, se colocar as roupas bem parecidas do estilo que ela colocou. E outra, cabelo azul, é diferente demais. Só poucas as pessoas tem cabelo azul. É grandão, né? É, e bom que nós podemos pôr calça, que não precisa pôr tatuagem nas pernas. É, nossa, acho que ele dá muito bom. Eu não gosto de tom parecida, mas talvez dê certo. Eu aberto a cara dela, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Quero só ver. Ô, Júli. Já sei, eu vou ser alguém por um dia hoje, né? Adivinha quem você vai ser hoje? Tem umas dicas aí na mesa. O que é o chão que é essa? Tati e Zach, olha só, que coisa boa, né? Dá pra desconfiar, né? Nem dá que eu vou usar body. Vou usar body. A Júli vai usar body hoje, eu não sei acreditar. Talvez uma almoça. O melhor de tudo é que eles já montaram a produção toda. Tipo, não tem como eu falar não, entendeu? É tipo, ou você vai ou você vai. Você tá, tipo, cercada. Mas ok, eu começo o vídeo normal? Como é que é? Vocês já começaram também. Estaram tanto nesse esquema. Pode começar? Então podemos? Podemos. Beleza. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Não é tão dia de vídeo de hoje. Tá aí no título, tá? Você é atratizado por um dia. Esse é o tipo de vídeo que vocês gostam muito aqui no canal, pra quem não sabe, fizemos um vídeo que Julicene é a Billie, né? Vocês gostaram muito, deixaram muito like, falaram que eu pareço a Billie. E aí eu uso a blusa, meu Deus, parece a Billie. Aí eu tô de calcinha, meu Deus, parece a Billie. Tudo eu pareço ela. Então eu já aceitei que vocês acham que eu pareço, mesmo deixando claro aspas aqui, bem grande nesse vídeo, que eu não acho que eu me pareço com nenhuma delas. Nem com a Tati Zaki, que no caso hoje eu vou ser a Tati Zaki por um dia. E a gente separou aqui, né? A produção separou uma produção digna. Hoje é o programa. Vamos bater a bola. Então antes de começar, já deixa o seu gostei, deixa muito, muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá saindo vídeo novo nesse canal todos os dias, tá? Caso você não saiba, caso você caiu de paraquedas, se inscreve, tem várias coisas legais, né? Como por exemplo, você a Tati Zaki por um dia, né? Talvez você não ache tão legal assim. Mas é, vamos lá. Gente, eu tô chocada. Eu vou usar uma calça 34 do meu tamanho. É porque, para quem não sabe, eu gosto de usar roupas largas. Essa sou eu, Juli, prazer. Só ando assim na vida real. E aí minhas calças, eu uso tipo 34, 36. Minhas calças são tipo 46. Eu gosto grande, entendeu? Eu tenho stories para provar, porque é verdade. E aí me arrumaram uma calça 34. Olha só como eu vou ser garota no vídeo de hoje, entendeu? Apertadinha. Gente, é tão focada. E aqui, já reparou que temos segurança já esforço aqui? Ah, não, a gente tá hoje em dia de miga, né? Que isso, gente? Peraí, peraí. Minha segurança te enoliu, que não pode faltar o outro. Também tá falando, mas como que vai? Ainda tem que trocar de roupa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele falou assim que a desculpa hoje, o Sosek, como ele tá, né? Meio funkeiro no ritmo do funk. Vou colocar na Juliette. A Juju pra combinar. O Wesley já chegou aqui produzidão. Amanhã é aniversário do Wesley. Galera vai estar como? Aí, ó. Dá uma voltinha, Wesley. Dá uma voltinha. É a primeira vez que eu vejo o Wesley arrumado. Nossa. E eu só vejo você com esses bolos. Hoje a sua sua vai ser o quê, miga? O que você vai ser, miga? Hoje eu sou a miga. Melhor amiga da Taty Zaki. Você é assistente dela. Vou produzir os looks. Ai, miga, arrasou, miga. Ai, dá uma mãozinha, dá uma mãozinha. Ai, que lindo. Então, meninas, o vídeo de hoje, né? Vamos começar pela make. A gente decidiu começar pela maquiagem. Porque, assim, vai ter muito processo ser na Taty Zaki por um dia. Porque a gente tem que pôr tatuagens, né? Decidir o look, cabelo e tal. Tudo isso eu vou ter que colocar. Não vai ser igual da Billie, que a gente só montou as coisas. E aí, eu e Sossô separamos aqui algumas maquiagens que ela mais usa. Ela usa, tipo, muito delineado. Ela gosta muito de delineado, gente. Eu acho que ela só faz isso e usa um rimeãozão. A boca dela ficando... É, é tipo mais básico, né? Aqui, ó. Ela anda bem básica, bem normal. Ela não faz uma sombra tão forte, não. É, eu acho que a gente pode fazer, tipo, mesmo nessa que ela usa mais, ó. Que é, tipo, um delineadão. Um brilhinho aqui no cante. Um brilhinho. Uma pele bem feita. Eu acho que a maquiagem não muda tanto, não. Porque eu acho que o cabelo dela é o mais destaque. Acho que se ela fizesse uma maquiagem muito coloridona, ia ficar meio estranho. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela maquiagem. Vou começar pela pele. Vou fazer, tipo, uma pele normal. Mais leve. É, tipo, o que eu uso mesmo, né? A diferença é que ela usa o delineado. Eu sempre me sinto muito blogueira quando eu faço essas coisas. O povo se ilute. Eu me sinto muito a Sofia, porque a Sofia é toda princesa, tá, gente? O povo já se ilute. Falar assim, a Júlia tá diferente, ela tá virando uma blogueira. Ela tá mudada, mas aí quando as pessoas veem é só, tipo, mesmo. É só um dia. Ou então é só maquiando a cara toda. É só a experiência. É só aquela experiência, entendeu? Como seria a vida da TG? O que a Tatisaki faz? Eu não faço ideia, né? Não, eu tô fazendo agora. Mas eu vou chegar no shopping como? Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em... PAM, PAM! Tu tá adaptado! Oi, gente, pra eu te ir fazer show! Eu só tô de zoa e eu te ir fazer show. E vou fazer show de graça. Olha, Tati, se você nunca fez um show de graça aqui na comunidade, a gente vai fazer um show de graça hoje. O bom é que ela tem o mesmo tom de olho, assim, que o meu. Então a gente não vai precisar usar a lente também. Ela usa uma sobrancelha bem marcada. Então, tipo, eu vou dar uma marcada, tipo, mais na minha. Pra ficar bem, tipo, parecido com o que ela faz. Tá, vamos agora pra parte tensa, que é a parte do delineado que ela usa. E eu não sei se eu sou tão boa assim. Agora ferrou tudo. Mas, ó, eu começo puxando daqui de trás. Gente, por que a Boca Rosa tá chorando? Nossa, a Júlia fez mó certinho. A Júlia Molina esconde segredos que vocês têm, mas... O lado obscuro. Tá, e pra finalizar a nossa maquiagem, vamos do quê? De iluminador. Que ela usa muito iluminador. Eu acho que todo mundo gosta de iluminador. Olha o glow! Tudo que a Billie não usa, ela usa. Então vamos. Eu acho que a gente tinha que colar uns cílios, né? Nossa, não sei não. Só que eu não tenho cílios. Eu não tenho cílios aqui. Eu não tenho cola. Ela também tá sem nada. As amigas que eu traço hoje, gente, eu não tava preparada. Mas o ideal seria com cílião, né? Olha aqui, ela usa um ciliaço. Mas, ó, eu tenho fé que seus cílios aguentam um monte de rímel. Bom, esse é o resultado final da nossa maquiagem. Ó, eu fiz um delineado. Coloquei muito rímel pra lá, porque a gente não tinha cílios. E passei, tipo, um lip tint com gloss, que é mais do que ela usa. E marquei a sobrancelha, é isso. Numa escala de 0 a 10. Quanto eu tô parecendo a quantidade? Como é que tem corolini pra lá na minha cara? Tá, então agora vamos pro look. Vamos ver aí, né, o que que me resta. Agora a gente vai colocar um cabelão. Agora só tem um problema. O meu cabelo tá, tipo, muito mais escuro do que o cabelo que a galera comprou. Então, tipo assim, meu cabelo tava muito do tom do cabelo dela real. Só que agora deu uma escurecida. Mas vamos ver, vamos ver agora como que a gente vai ficar. Vai dar certo. Bom, gente, então vamos primeiro pra parte da tatuagem. A gente salvou várias fotos aqui. O que vai acontecer? Como eu vou usar a calça, a gente não vai precisar tatuar a minha perna, né? Simbolicamente. Só que ela tem muitas tatuagens no braço. Só que a gente não conseguiu achar esse tipo de tatuagem. A gente foi em tatuadora e aqui em Viagra a gente não achou um que, tipo, faria de rena. Obviamente não faria de verdade, ok? Ok, mena! Mas aí a gente conseguiu achar essas que são tatuagens maiores. Só que são, tipo, coloridas. A gente achou também umas pretas e brancas que, tipo, lembra. Então o que a gente vai fazer é mudar. Por exemplo, aqui, ó, no rosto ela tem um escritinho em cima da sobrancelha e tem um alien. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse escritinho aqui. E aí a gente coloca, tipo, um diamante. Que é bem, acho bem, tipo, funk e tal. Isso é legal. E aí a gente vai montando, tipo, mais ou menos. Vai ficar um Chernobyl, porque, né, se eu ficasse perfeito ia ser não a gente. Mas aí a gente vai colocando. Ela também tem umas aqui no peito, ó, que pode aparecer pelo fato de eu estar de body. Então no lugar da coroa aqui a gente pode usar, tipo, um cadeado desse, uns escritos. Ó, eu tô me entregando na mão dos meus tatuadores, tá? De tatuadora, Simone e Tominha. Vou começar com uma de boa, então. Tipo, uma pequeninada. É desse, né? É, vou começar com essa. Parece que é no ar. Ai, gente, eu tô me sentindo muito... É esse o dinheiro! Ai, meu Deus do céu! Gente, se isso der errado, eu não vou fazer mais nada nisso. Porque é tatuagem de chiclete. Eu não consegui fazer isso na minha infância toda. Eu não tenho vida, não. Acho que nem é isso. Cabelo! Ó, gente, a taxa daqui tá diferente. Ela tá mudada. Eu curti, velho. Ah, tá ficando legal, né? Ficou muito bom. Tá, calma, só beber. Então vai, bora. Qual que é a próxima? Um dia eu pensei que eu nunca tatuaria a cara e esse dia tá aqui pra provar que nem... Eu tô muito ganhando, né? Gente, eu tô jogando que essa dele é uma marzão de Jolie Molina. Eu tô muito ganhando. Nossa, eu tô com medo de você. Guilherme, eu juro, eu tô começando a realmente me achar parecida com ela. Eu tô com medo dela. Eu também tô achando. O Guilherme não tava achando que tava aparecendo, mas agora tá com um pouco. Tá muito parecido também. Ah, eu tô muito tatuadora profissional. Tô mesmo, não sei. Depois desse vídeo, Sofia, vai abrir um escúdio. Eu tô precisando de trabalhar, precisa mesmo. Como eu disse pra vocês, a gente tá tendo que improvisar porque não tinha, né, tatuagens parecidas com a dela. Então a gente colocou um inscrito igual, tipo, tá na foto e tal, usei um diamante no lugar do alien. Mas eu achei que tá bem... E a gente chegou lá. Agora a gente vai pro Quintana Ré, de verdade, suas tatuagens maiores. A gente encheu o braço. Vai ter no pescoço agora? Agora é no pescoço. Daqui a pouco a gente volta pro resultado final de Juli MC Gamer. Ó, me disseram que seria fácil fazer tatuagens de chiclete, né, tatuagens com água. Mas a gente tá aqui exatamente, tipo, há quase duas horas fazendo isso. Juro, gente. A gente sentou umas quatro, agora já são seis e sete. Mas olha, temos um resultado. Claro que a gente deu um improvisado. A gente colocou algumas no dedo, que ela tem todas as tatuagens aqui nesses dedos. A gente escreveu algumas coisas pra preencher, porque, como eu disse, a gente não achou outras tatuagens. Então a gente deu uma preenchida aqui com algumas coisas. Algumas deu muito errado, como vocês podem ver. Mas aqui, ó, por exemplo, ela tem uma frase escrita. Aí a gente colocou isso e tal. Fez essa daqui do pescoço. E essa daqui que eu achei que ficou muito parecida. Mesmo não sendo a mesma coisa, né? Pô, então vamos colocar o cabelo. Gente, olha esse cabelo! Mano, isso daqui é muito tatuizagem. É sério. Gente, compartilha esse vídeo com a tatuizagem pra ela notar, gente. Meu Deus, vai ficar muito legal. Vai ficar melhor! Bom, gente, tamo todo mundo aqui. Tamo nervoso. Tô dando pra ver o resultado. Vocês vão amar. Antes já tava muito parecido com quando ela tava colocando aquela. Agora que ela tava com a roupa. Eu tava no processo, tava muito parecido já. Então imaginem agora, né? Meu Deus do céu! Véio! Tê é louco! Tem que ter horário de valor na minha cara. Tem isso! A unha tá ok, a tatuagem tá ok. A unha tá ok, as tatuagens da moda ok, do braço também e do rosto. Olha o look! A gente se inspirou no mesmo. Tipo, ela tá com uma calça, ela usou, tipo, muita bota. Não é, tipo, uma assim, mas é parecida. Essas calças jeans, né, mais justas. E um body. Mano, eu tô com medo. Gente, olha isso, mano. Assim, não são as mesmas tatuagens, mas dá ideia, tipo, dos lugares que ela tem tatuado. Eu tô com medo. Eu só queria dizer que eu tô com medo, porque eu fiquei assustada com... A gente acha que ficou muito parecida. Tá, uma nota de 0 a 10. Quanto você acha que eu tô parecida com a Tatisaki? Eu acho que 9. Barra 10. 9. 9. Eu dou um 7, porque eu não... Tatisaki eu não... Mas eu acho que todo mundo... Eu dou 10! Eu dou 10! Logo eu! Logo Guilherme, o mais crítico. Foi o primeiro a falar que não parecia. Mas eu acho que o povo... É o cabelo. Eu acho que o povo vai confundir. O povo vai confundir agora do que o da Billie. É, eu também acho. A Billie também, então tem que dar a dela. Juro, eu tô muito chocada, porque eu acho que a tatuagem deu um tchan também, e o fato da gente ter conseguido um cabelo... Olha isso, mano. É muito grande, é tipo, muito igual o dela, a gente tentou se inspirar, tipo, ao máximo. E agora, né, eu não sei o que a Tatisaki faz da vida, eu não sei se ela dá rolê no shopping, eu não sei se ela come, que a gente tá com fome. E a gente vai dar só um rolê tranquilo pelo fato da gente tá com fome, a gente vai andar no shopping, vamos ver se alguém pensa que eu sou a Tatisaki, se realmente o nosso cronômetro de, né, parecido ou não vai atingir outras pessoas. Mas é isso, já deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião e qual a sua nota de uma escala de 0 a 10, o quanto eu tô parecida com a Tatisaki, tá? É isso, bora de segurança, né? Eu acho que a Tatis tem o segurança, eu acho legal o segurança. Olha o segurança! Oh, e tá um solzão lá fora, ó. Tá um solzão. Ei, 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 safado. Aí tem que ter a decidinha, tem a decidinha. Fala na minha cara. Chegamos, Brasil. Essa foi a nossa entrada, enfim, estamos indo no shopping que a gente tá com muita fome, mano. Eu tô com muita fome. E as pessoas ficam olhando muito pra mim, elas ficam sem entender, sabe? O que que tá acontecendo, né? O segurança, o segurança vem como? Como é que o segurança vem? Renobilar. Gente, eu tô rindo muito que a gente não conseguiu pegar pra vocês, mas umas meninas me pararam e elas não me conheciam, mas elas conheciam a Tatisaki. Elas falaram assim, ai, uma vez eu vi um vídeo de umas pessoas tentando te imitar, ficou horrível. E tipo, você é muito bonita. Você é aquela música surtada com o dado boladão, você é uma... Aí, Tati, ela vai postar uma foto comigo e vai marcar a Tatisaki. Achando que ela deu. Me julguem, mas a Tatisaki é o tipo de pessoa que não gostava de japonês e agora gosta. Então, gente, agora é hora de pagar pra princesinha. Pelo menos ela deixou o cartão pra gente. E Tatisaki, você sabe como é que é? Ela é rica. Eu vou pegar uns dois BK ali pra nós, né? O pior é que o povo, tipo, não tá reconhecendo ela como a Júlia, tá reconhecendo realmente como se fosse a Tatisaki. Sim, a gente tinha aquela vergonha de segurança mais ou menos. Aqui, ó, toma. Quer saber o que você vai, Renan, tá? Cansei, vou me demitir, não quero mais ter segurança. Toda vez a gente é a mesma coisa. Nós dois sempre se demitem e voltam. Riki, nós vamos ficar sem comida? Ah, beleza. Agora nós vamos embora mesmo. Ah, tá toda comigo, vem. Opa, vamos embora. Beijo. Beijo. Tchauzinho, você é rica. Ficou boa? Tchau, 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 tchau. Ficou boa. Vamos tirar uma, vamos lá. Oi. Muito obrigada. Obrigada. É o auge do auge. Eu tava achando que é ela mesma. Joia. Oi, Ginata. Oi. Obrigada, prazer. Eu juro pra vocês, eu acho que vocês já estão cansados de saber que sempre quando eu venho no shopping, eu sempre venho nessas máquinas de brinquedas. Só que a Zobinha nunca testou comigo. Eu estou com o Venha com a gente, olha só a plateia. Olha o segurança de plateia. Espera aí, senão eu posso. Eu não tava muito difícil. Vamos ver quem tá bem certo. Bora, bora, bora. Ganhamos. Mas quem ganhou, tem que ter uma. Não, empatou, tipo. Obrigada. Nossa, velho, a gente tá pagando de doido. Ela sabe pinar assim, gente. Ela sabe pensar o que tá fazendo tudo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso aqui que as pessoas fazem. Que isso? Eu não sei. Pode ser a calça também. É sério. Mas então, gente, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de me ver, né? Sendo tatizaki por um dia. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários, numa escala de 0 a 10, o quanto você achou que eu fiquei parecida com ela aqui nesse vídeo, tá? Compartilha muito. Faz esse vídeo chegar nela, entendeu? Eu não sei qual que vai ser a reação dela assistindo isso daqui. Vai falar, meu, que bosta é essa? Mas ok. E é isso, gente. Deixa aqui embaixo também sugestões de pessoas e de coisas que vocês querem que eu seja por um dia, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Um beijinho, até amanhã. Tchau! Agora eu que lute pra tirar essas tatuagens, tá? Vocês estão achando que é fácil aqui, ó. Vai ficar agora você é uma pessoa tatuada, as mãos tudo tatuadas. E aí